Minha laranja amarga e doce Minha ouçadinha, meu galão, minha rédia É um outro doido, minha chá Minha réstia, de luz intensa, de voz aberta Minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa Em que regio, em que eu provo Por que consigo esta força aqui de novo Em que persigo, em que procorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada Poema feito de dois gulas, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito Este crucel que não sossego A desfilada no meu peito Por isso digo, cansa um castigo A vento, a trava, o corpo, a alma, amante amigo Por isso canto, por isso digo Ao vento, ao vento, a casa cada arca do teu peito Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura 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 Minha coragem de correr contra a ternura